Chegou a parte do studeck que eu menos gosto, viu? Virar concreto. Nesse caso aqui não tem jeito. Ó, brita, areia. E o cimento ali atrás, ó. Vocês estão vendo? E eles estão jogando lá a brita em cima do cimento e depois vão bater com água. E aí, Gerardo, qual é a proporção que a gente está usando aí do concreto? Cinco por um. Cinco por um. E lá está por assim que a gente move. Para ficar mais forte. Para ficar mais forte. Tem que fazer esse material, tá, viu, gente? Que não dá para comprar mais nada, não. Vamos, se você vai pegar aqui, dá e sobra. Dá e sobra? Então tá bom. É bom que a gente arruma o piso aqui, se sobrar, então. Mas aí hoje o dia é isso. Bater lá a gente concreto. Misericórdia, senhor, viu? Vamos lá, o que a gente está fazendo aí agora? Só recriando a mar. Jogando água na massa para bater com a creme. Mas já botou areia? Já está tudo misturado aqui. Tudo misturado. Trabalho de corno, hein? Era melhor ser placa de cimento, não é não? É, coisa boa, né? Fiz mais prático. Mais prático. Isso aqui não é uma trabalheira. E é água para caramba que bota, não é não? É. Água para caramba. Mas vamos lá. Geraldo, explica aí. Gente, aquele ali é o pufo de quando eu pulei para a laje. Está botando aí a manta, né? Para não passar água. Para proteger o canto. É, isso aí. Proteger o canto. Agora, a manta tinha que ficar por debaixo até da tela. Vocês estão botando por cima da tela, Geraldo. Mas ela não... Tinha que grudar ela na telha. No canto, ela entrava aqui embaixo. Para proteger o canto. Ah, é? É. Não pode passar, não. Então vocês estão vendo, viu? No encontro da alvenaria com o nosso steel deck, a gente bota a manta asfáltica. Tem essa aba aqui, tem essa aba da telha aqui. Ah, então tá. Ah, está grudando aí em cima. Sim. Porque aí o quê? Não dá problema de infiltração entre a alvenaria e a nossa laje, entendeu? Fica bem permeabilizada mesmo. Esse aí é o truque, ó. Vou botar aqui para vocês, até no zoom. Está vendo? Aí a gente cola tudo. E tem que grudar bem, entendeu? Olha a concretagem. Ah, já está botando em cima da manta, né? E está usando o próprio perfil para sarrafiar tudo, né? Muito bom. E olha que interessante, gente. A borda do perfil de drywall, ó. Serve como um gabarito para você trabalhar direitinho. Vamos concretar a salagem. Hoje é dia. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Uh, topzera.